Olá pessoal, mais um vídeo aqui do Titiclash e o vídeo de hoje pessoal é um agradecimento aqui e também uma novidade aqui no canal, tá? Primeiramente aí eu vou deixar um abraço aí para todos os membros do canal, um total de 13 membros aí, o Marcos aí que completou um ano no canal aí como membro, muito feliz mesmo aí, também Leandro aí 10 meses, Jefferson, Valente 6 meses Gilmar 3 meses, Ronaldo 7 meses, Ligia 2 meses, Guilherme Azevedo por 3 meses, Leonardo Ribeiro 1 mês a Poli Madureira com 11 meses, Chubasa com 2 meses, Luana Vieira com 1 mês e o Yuri Sena também com 9 dias sou mais novo membro e o Igor Manita, meu parceiro, meu irmão, 7 meses aí também pessoal, eu tô fazendo esse vídeo aqui, um agradecimento igual eu falei primeiro para todos os membros do canal porque um canal pequeno, que nem o meu, não tem muito a oferecer, entendeu? O que eu tenho aqui a oferecer são coisas simples, entendeu? que no caso seja membro, que você consegue colocar alguns GIFs aqui para você usar durante a live e algumas imagens aqui também que vai no decorrer do tempo, né? igual um DK, uma estrela e uma platina aí no decorrer do seu plano aí que você fica mais velho aí ajudando o canal eu então, eu tô muito feliz mesmo, de coração, pelo apoio de vocês é muito importante, com apenas R$2,99 você ajuda bastante o canal eu vou anunciar para vocês um aqui que é para ajudar aqueles que têm dúvida, né? então, esse é o motivo do vídeo, tá? eu sei que o plano aqui pode parecer um pouco salgado, né? que é de R$39,99, mas esse plano é o que, pessoal? esse plano aqui vai ser um suporte o nome do plano aqui, suporte Titi Clash é PS Vita então, você que tem um PS Vita você que chegou agora na cena você que tem dúvida e por mais que assista os meus vídeos e os meus vídeos também não tem eu tenho um blog que, às vezes, a pessoa quer desbloquear o console porque aqui na plataforma, esses tipos de conteúdos são complicados vocês sabem disso então, eu não trago esses tipos de vídeo mas, com esse suporte, eu vou ajudar a pessoa tudo que tiver aqui no canal tudo que tiver no meu PS Vita eu vou ajudar por meio de vídeo chamada eu vou ensinar a pessoa como desbloquear, como colocar plugins como utilizar emuladores de forma remota então, isso é importante para aquelas pessoas que querem também, às vezes, querem conversar um pouco comigo bater um papo e tirar dúvidas, entendeu? então, esse aqui é um tipo não é um curso, né? mas é tipo um conhecimento que você vai adquirir aí lembrando que vai ser sempre você marcando o dia a gente marcando o dia o melhor dia para você o melhor dia para mim porque eu sou um cara assalariado então, eu tenho outro emprego e chego sempre à noite em casa então, no final de semana eu estou mais de boa estou mais tranquilo no trabalho então, a gente pode conversar o dia melhor lembrando que, se precisa ter aqui eu deixei, tá? para quem estiver interessado se você olhar os benefícios você tem que ter, pelo menos um computador com Windows, tá, pessoal? então, para quem usa Macbook é um pouco complicado se você consegue simular um Windows nele beleza, acredito que não vai ter problema mas, para mim te ajudar aí com tudo você tem que ter um computador com Windows então, vai ser tudo o que eu tenho aqui no canal e mais o pato do desbloqueio e tal eu vou estar ajudando vocês e, pessoal, eu não quero que vocês entendam mal entendeu? pô, vou estar cobrando para fazer isso não, eu vou estar ajudando aquelas pessoas que estão iniciando na cena, sabe? então, o canal, graças a Deus, está crescendo entendeu? então, com isso infelizmente, eu não consigo ver todas as perguntas mais entendeu? porque é assim se eu vejo todas as perguntas eu não consigo produzir vídeos para vocês mais conteúdos e tal então, eu não consigo mais fazer isso então, com aquelas pessoas então, tem os grupos de Telegram os grupos de WhatsApp e vocês que já passaram por isso vocês sabem que eu ajudo todo mundo e vai continuar a mesma coisa eu ajudando mas, para aquela maneira dedicada de fazer um um suporte por videochamada de eu estar ensinando então, tipo assim eu não quero que você fique nesse pacote entendeu? de R$39,99 se você puder ajudar o canal e tal se você tiver condição se você quiser virar esse membro aqui de R$2,99 já me ajuda muito ajuda muito aqui a plataforma e a maioria das pessoas estão nesse plano porque igual eu falei eu não tenho muito a oferecer mas eu estou mudando esse ano mesmo eu vou fazer várias coisas aí legais para os membros do canal isso vai ser só para os membros tá? no caso eu vou começar a comprar um monte de acessórios e vou fazer sorteios para todos os meses entendeu? uma case película aqueles grip entendeu? de R$2, L$2 e possivelmente não vou garantir nada mas eu quero fazer sortear um PS Vita também claro que não aqui na plataforma que não é permitido mas sim na minha página no Instagram só para membros então isso vai acontecer tá? mas futuramente não tem uma data mas vai ser só apenas para membros então você que é um membro aí do canal você que adora o meu meu tipo de conteúdo então por favor não entenda que eu estou cobrando para ajudar tá? entenda que eu vou estar ajudando auxiliando você se você tiver essa dúvida por R$39,99 e depois que você tiver adquirido conhecimento ver pô posso caminhar aqui tranquilamente você se puder fica nesse plano aqui já me ajuda demais é muito muito feliz mesmo mas igual falei agradecido demais aí aos membros e se você puder também tem esses planos de R$7,99 tem o Big Superfans de R$19,99 mas igual falei eu não tenho muito a oferecer as pessoas que estão no meu canal elas estão como membro porque gostam mesmo do trabalho gostam das novidades que eu sempre trago em primeira mão aqui para vocês e o que vocês ganham são essas coisas e também o acesso antecipado de novos conteúdos por exemplo teve o PS One que foi o último conteúdo que eu fiz aqui no canal que foi o PS One RetroArc teve já o Super Retro TitiFlix teve o PFBA teve vários projetos aí legais que os fãs eles conseguiram aí ganhar de forma antecipada aí esse conteúdo antes da maioria então lembrando que o meu conteúdo é 100% gratuito tá mas tem algumas alguns privilégios para os membros que ajudam o canal né e você ser membro de um canal que é de 7 mil inscritos meu é fantástico igual falei é um canal que não tem muito a oferecer mas pode ter certeza que tô sempre aqui pra ajudar e muito feliz por essa marca muito feliz também por vocês estarem sempre acompanhando o canal então pra quem tá interessado nesses pacotes lembrando que no último pacote que eu falei aqui seja membro tá nesse pacote se você virar fã no titi suporte titiclash se você virar membro não se preocupe eu vou entrar em contato com você eu vou enviar na aba comunidade então fica sempre ligeiro nessa aba comunidade aqui então nessa aba comunidade você vai receber aqui na aba comunidade eu tô sempre postando coisas de psvita tá então é um canal aqui que é focado bastante no psvita então sempre tá saindo coisas legais pra psvita aqui postando novidades com isso eu vou postar aqui se você virar membro eu vou dar uma olhadinha todo dia aí eu vou postar aqui pra vocês e vou passar aí meu contato pra gente entrar em contato aí conversar e marcar um dia aí certinho beleza? um forte abraço pra vocês aí fique com Deus e até o próximo vídeo